E bom pessoal, com o fim de Naruto Puden, nós que somos fãs desse grande anime, sabemos que o autor da obra não explicou tudo o que devia, e agora, com o anime de Boruto sendo lançado, as coisas foram para outro patamar quando se fala de mistério, por exemplo, os Otsukis. Sim, de fato, tivemos algumas explicações, mas no fim, só gerou mais dúvidas aos fãs do anime. Afinal de contas, depois do cientista amado revelar que eles são viajantes de outras dimensões, com a missão de absorver a vitalidade dos planetas, com o objetivo de evoluir a sua espécie, ainda assim, a explicação ficou meio vaga. Tipo assim, evoluir pra quê? Se tornarem mortais por qual motivo? Existe alguém que está mandando eles para os planetas? Será que eles também não têm um inimigo que os caçaram antes, e por isso, eles precisam ficar mais fortes? E bom, rapaziada, o clã que tem a ligação mais direta e pura com eles, conhecido como os Ryugas, esconde um mistério que até hoje eu não vi ninguém perguntar dentro da obra, nem mesmo o Naruto. Pois ficou claro pra mim, que o Ryashi e Ryuga, pai da Hinata, assim como os antigos líderes do clã, já sabiam da existência dos Otsukis. Bom, pelo menos, do Toneri e do clã da Lua, eles já sabiam, porque em Naruto da Leste, a conversa que o Toneri tem com o Ryashi, não pareceu uma conversa de pessoas que se conheceram naquele momento. É como se o clã Ryuga não compartilhasse o segredo do seu clã, nem mesmo, com o Hokage da Aldeia da Folha. Pois pense comigo, há até mesmo o sistema de clã principal e clã secundário, eles adotaram, dos seus familiares Otsukis. Então, é meio estranha essa ligação dos Ryugas com os Otsukis nunca ter sido mencionada em Naruto Clássico e nem no Shippuden. E bom, dando continuidade a outro mistério, ou melhor, outra dúvida muito grande que todo mundo tinha e achou que seria respondida no final no Shippuden, seria sobre os clãs e famílias importantes do passado. Por exemplo, o clã, ou a família Namikaze, era um clã poderoso, ou apenas uma família comum como a da Sakura? E tipo, mesmo sendo apenas uma família comum, por que não nos mostraram nada sobre eles, sobre o pai e a mãe do Minato? Eu sei que não é totalmente necessário vir de um clã lendário para ser um ninja poderoso, e também, mesmo que você nasça em um clã poderoso, não quer dizer que vai ser forte. Ainda assim, seria legal ter apenas uma conversa sobre o clã Namikaze, até o clã Danzo, conhecido como Shimura, foi mencionado no anime. E na história da obra, apenas temos ele de importante, mas mesmo assim, sabemos que foi um clã renomado. Então, por que o clã ou a família Namikaze nunca foram mencionados? Teve clãs com a menor expressão, que a todo momento era mostrada na história, como por exemplo, o clã Fuma, que até apareceu em Boruto. E por que não temos nada do clã Namikaze? Meio triste, né? Agora eu tenho outras duas perguntas que estão meio que juntas, por ser ele da mesma pessoa, mas os acontecimentos são separados. E essas perguntas, ou mistérios, são sobre o Shiki. A primeira é como ninguém, e nem mesmo os Otsukis, sabiam que ele estava ainda na Terra. Porque, tipo, assim quando o Tonero é confrontado por a Shiki, ele mesmo fala que o clã viu tudo o que aconteceu entre ele, a Hinata, o Naruto, e a sua falha em destruir a Terra. O clã também assistiu a falha da Kaguya em cumprir sua missão. Então, como eles nem sequer mencionam o Shiki, após ela trair o seu parceiro, o clã deveria se manifestar e condenar a traidora. E a última é sobre o fato do Shiki não chamar ajuda quando foi enganado pela sua companheira. Porque, tipo, a Kaguya traiu ele e quase o matou para roubar o fruto. Então, por que ele esperou tanto tempo para aparecer? Por que ele não contatou os outros Otsukis? Será que ele era um hipócrita e queria também o fruto para usá-lo e traiu seu clã igual a Kaguya? Se pensar por esse lado, até que faz sentido, já que ele queria se tornar um deus. Mas, sei lá, eu acho estranho o fato dele não ter pedido ajuda em nenhum momento e ter confiado em um humano como cientista amado. Vai entender, né? A cabeça desse cara. Otsukis? Otsukis? Isso não tem? O 我が唯一つの後継者よ